Música Estamos em dezembro de um ano muito profícuo para a cultura Rio Clarence Aqui ao meu lado o secretário da cultura Sérgio Desiderar que deve estar muito feliz, né secretário por ter tido um ano tão cheio de promoções e encerrando outras tantas promoções como por exemplo essa aqui no Centro Cultural que é a mostra do impressionista Luiz de Carli Como é que o secretário se sente ao ver um pintor assim tão famoso, tão prestigiado pela crítica expondo aqui em Rio Claro Boa noite Udi a todos os espectadores, seus admiradores realmente foi um ano bastante profícuo de muito trabalho com a equipe, o Renê, o Ivo, o Orlando o Benedito, a Josi, a Kátia a pessoa da secretaria tem se desprendido bastante para realmente servir a população que é isso o que se pretende fazer realmente foi um prazer estar recebendo aqui o Di Carli com essa exposição tão bonita de cores tão vivas, tão alegres lembra os jardins de Monet com tantas flores, tantos jardins ainda aqui por exemplo ouvindo ao longe hoje o som da Academia de Balé hoje o espetáculo é Odisseia no espaço lindíssima apresentação e todas as academias têm se apresentado com belíssimas expressões então aqui também na cultura nessa secção de pintura também muito bonito em 2014, 2013 nós fizemos uma série de experiências a Virada Cultural a Virada Cultural a Semana do Livro a Semana do Folclore iniciamos várias atividades inclusive na Programação Cultural do Natal Luz temos pela primeira vez incluindo o Folia de Reis um grupo que ficava de casa em casa nas periferias da cidade e que vão se tornar público nas missas, nas igrejas e nas casas de nossos cidadãos que quiserem receber tem sido um prazer imenso muito trabalho muita dedicação mas está valendo a pena o dia mas está valendo a pena o dia